Fala pessoal, hoje o tema é um dos mais procurados aqui no canal, é sobre remuneração na medicina. A gente já tem um vídeo sobre esse tema aqui no canal e eu resolvi atualizá-lo com informações sobre a carreira médica, sobre remuneração agora em 2024. Se você ainda não conferiu esse vídeo mais antigo, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição desse vídeo e também no cards aqui em cima. Então bora refletir juntinhos se do ponto de vista financeiro ainda vale a pena fazer medicina? Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral, docente de curso de medicina e esse é o canal Hipocondria. Se você acredita em uma medicina pautada pela ciência com respeito à diversidade e defesa do SUS, esse é o seu lugar. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho também que é para você não perder nada e também me segue lá no Instagram, arroba canal Hipocondria. Bora para o tema de hoje? E para discutir com vocês se financeiramente ainda está valendo a pena cursar medicina, eu preparei alguns tópicos aqui para facilitar o nosso pensamento. E o primeiro ponto que eu preciso trazer para vocês é que salário na medicina é muito relativo e muito variável. Eu preciso falar para vocês também que as estimativas de salário que eu vou trazer aqui elas são baseadas na minha própria vivência e no que a gente vê sendo oferecido aí nos concursos e em conversas com outros colegas médicos. Esses números podem variar bastante dependendo de vários fatores. O tipo do vínculo empregatício, se é PJ, se é carteira assinada, se o médico ainda está cursando a residência, se ele trabalha em regime de plantão ou não, entre vários outros aspectos. Um outro ponto é que quando falamos de um salário bom ou ruim, o conceito é sempre muito individual. Se você vem, por exemplo, de uma família pobre, ganhar 10 mil por mês, gente, é um sonho. Já para outras pessoas, um salário bom de médico seria em torno de 50 mil reais por mês. Mas e aí, qual desses valores está mais perto da realidade de quem se forma em medicina em 2024? De modo geral, comparado a outras profissões, a medicina ainda paga bem. Mas a gente não deve cair na ilusão de que todo médico vive com luxo. Até porque, gente, conseguir pagar prestação no apartamento, financiar um carro e viajar nas férias, de repente até ajudar a família, não deveria ser considerado luxo. Vamos combinar, né? O fato de existirem inúmeras outras profissões, inclusive na saúde, que ganham muito pouco, muito menos do que o médico, não significa que quem fizer medicina vai ser rico ou vai ter uma vida de ostentação. Isso é só no jogo do tigrinho, tá? Segundo ponto, bora para o que interessa. Quanto ganha um médico em 2024? Para ser bem objetiva com vocês, um médico recém-formado, trabalhando ali em média 40 horas por semana numa UBS, né, por exemplo, num postinho, pode ganhar entre 12 mil e 18 mil reais, dependendo da região do país, se é uma cidade grande, uma cidade pequena, etc. Isso para um trabalho de segunda a sexta com carteira assinada. Agora, se o médico optar por trabalhar aí como autônomo, mudando plantão, por exemplo, ele pode receber entre 800 a 1.200 reais por plantão de 12 horas. E aí a gente precisa lembrar, né, que desse valor vai ser descontado o imposto, que não tem nenhum direito trabalhista, ou seja, tem que fazer uma reserva aí para emergências, para férias, para maternidade, para doença, imprevistos, etc. Tudo por fora. Além de trabalhar de noite, fim de semana e feriados, ou seja, prós e contras, né? Então, sim, o salário pode ser bom, mas também é preciso fazer um planejamento financeiro aí mais cuidadoso. O terceiro ponto que eu quero trazer é que tem bastante diferença se você ainda for um médico residente. A residência médica é a especialização depois de se formar, depois dos seis anos de curso de medicina. E nesse período, o salário é bem mais baixo, porque é uma bolsa, na verdade, né, paga pelo governo aí, que varia aí, tá, hoje em dia, em torno de 4 mil reais por mês. Também não tem os direitos clássicos trabalhistas, né? Como falei, é uma bolsa. Isso sem falar na carga horária, que é bem intensa, que fica, em média, 60 horas por semana, que é o que está na lei, mas que a gente sabe que em muitos lugares pode passar frouxo disso, sendo que os plantões aí são obrigatórios. Mas depois da residência, tendo feito uma especialização, os salários tendem a aumentar, especialmente nas áreas que fazem mais procedimentos, mais exames, como, por exemplo, cardiologia, cirurgia, oftalmo, dérmato, etc. Ai, mas eu conheço um médico que ganha 60 mil reais por mês. Sim, meu querido, existem médicos ganhando mais do que a média, mas eles são a exceção. E é preciso verificar se ele ganha isso trabalhando como médico, ou se ele é o dono da clínica, dono do hospital, o gestor lá de um plano de saúde, ou de alguma cooperativa de médicos, porque daí, meu querido, ele não está trabalhando como médico. Ele é um empresário que muitas vezes contrata outros médicos para trabalharem para ele. Entendeu a diferença? Ai, mas o meu amigo não é dono de clínica e tira 40 mil por mês dando plantão. Sim, isso também é possível. Alguns médicos fazem jornadas de 70, 80, 90 horas por semana para conseguir ganhar esse dinheiro aí. Lembrando que desse valor tem que descontar imposto e direitos que não existem. Mas isso tem um custo bem alto para a saúde física, para a saúde mental, além de ser prejudicial para os pacientes. Por último, então, será que financeiramente ainda vale a pena fazer medicina? Depende muito das suas expectativas. Se você quer ficar rico, a medicina provavelmente não vai garantir isso. Tem médicos que ganham muito dinheiro? Tem, a gente já falou. Mas eles geralmente não são mais médicos propriamente ditos. Eles são empresários, eles têm clínicas, eles são donos de negócios. Então, a grana deles está vindo do trabalho de outras pessoas que trabalham para eles, certo? Por outro lado, para quem busca uma estabilidade financeira e uma vida mais confortável, a medicina pode sim ser uma boa escolha. Se você adequar aos seus gastos, buscar um padrão de vida sem luxo, dá para trabalhar um pouco menos e viver com dignidade. Algo que deveria ser possível para todos os trabalhadores, né? Independentemente da profissão. Concorda? Se esse tema te interessa, não deixa de acompanhar aqui o canal. Em breve vem mais vídeo novo sobre carreira médica em 2024. Um abraço e até a próxima.